A Vinda ensinou para um ex-nadador que nenhuma competição é mais difícil do que a luta contra a leucemia. Depois de se recuperar, ele precisou abandonar as piscinas, mas o amor pela natação abriu novos horizontes. Depois que eu parei de nadar, eu fiquei perdida, eu não sabia pra onde ir, não sabia o que fazer. Esse rapaz tem 22 anos. Já foi personagem de outras reportagens aqui no Esporte Fantástico. E será mais uma vez, porque a história de vida dele é cheia de fases incríveis que precisam ser contadas. Leonardo Assis Coutinho. E aqui você é o? Assis. Nome de guerra, Assis. Assis, guarda-vidas temporário da Prefeitura de Itanhaém, litoral de São Paulo. Esse verão, um dos anjos da guarda dos banhistas da praia do bairro Savoy. Sei que teve a vida em disco por causa de uma doença. Como que é hoje ter que salvar alguém, cara? Cara, muitas vezes aí eu vi a morte de frente realmente, sei como é duro, como dá medo, passa um filme na cabeça. O filme do Leonardo é tipo uma longa-metragem que começou no fim de 2013. Dezenove anos eu fui nadar uma competição no Botafogo, campeonato brasileiro. Nesse campeonato eu tive uma convulsão, não nadei em minhas melhores provas. Eram os primeiros sintomas. Quando eu vim passar as férias aqui em Itanhaém, eu fui pegar onda e saí do mar todo roxo, né? Com pintas roxas aí. Desconfiado, procurou o médico. Fez exames e teve o diagnóstico. Com leucemia linfóide aguda de células T. Na época da descoberta do câncer, o Leonardo já era um dos nomes fortes para disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Tinha um recorde nacional júnior nos 200 metros nado costas. O maior sonho da minha vida era ir para a Olimpíada. E no dia 27 de dezembro eu descobri que o meu sonho não ia se realizar. A natação foi interrompida, o tratamento iniciado e a luta pela vida travada durante meses. Eu tive pancreatite, tive hemorragia na cabeça, hemorragia no pulmão, no abdômen, tive neurotoxoplasmose. Chegou a ser desenganado, conforme contou a mãe numa das reportagens anteriores. Chorei, ajoelhei e clamei muito e fiquei a noite toda ajoelhada no chão, no pé da cama dele, pedindo para que Deus não levasse ele. Foram dois anos de guerra mesmo, não sabendo se eu ia acordar ou não no outro dia. A comoção que ele causou foi além do que imaginava. Tive mais de mil doações de sangue, mais de mil doações de medula. Foi o recorde de medula no Banco de São Paulo. Até a medula vir da Alemanha, de um doador desconhecido. Quando aconteceu a pega da medula, aí foi o dia que eu falei, agora realmente eu estou curado. E numa das entrevistas para o Esporte Fantástico, em agosto de 2015, ele revelou que ainda tinha planos para natação. Eu tenho muita vontade ainda de subir num pódio. Não é que subiu? Ano passado disputou uma competição regional e ganhou a medalha de ouro. Ali, decidiu se aposentar da natação profissional. E também, prestar o concurso para a guarda-vidas. Eu abracei a oportunidade e fui para cima. E não é uma preparação fácil não, hein? São três semanas de aulas, testes e instruções. A gente fala que a vítima, ela não tem sexo, ela não tem cor, ela não tem idade. Vítima é vítima, não importa quem esteja se afogando, a gente vai buscar. Como é que é? Água não viga, um sinal de perigo. Para ser guarda-vidas, resistência é fundamental. E no caso de um ex-paciente de câncer, um maior desafio. Tive muitas penamonias também, então tenho um pulmão um pouquinho prejudicado. Corre, Leonardo! Corre para o pessoal sentir como você está hoje. Essa arrancada foi só para ele mostrar que a forma física anda em dia. Na maior parte do tempo, o Leonardo mais observa do que esse movimento. Durante seis horas e quarenta minutos, ele fica sentadinho, atento a tudo. Mas quando vai para a beira do mar, é sinal de alerta. O apito é um aviso de que o banhista está num local de risco. Graças a Deus, né? Não tive que entrar, salvar ninguém, né? Ele faz o serviço dele, de fato, muito bem, que é a prevenção. Por isso que ele até hoje não teve o salvamento. Porque o serviço dele mesmo, ele faz muito bem. O Leonardo só não fica sozinho, sozinho, porque a namorada está sempre por aqui. Mas o máximo que ela pode ficar é ali, ó. Mais do que isso, impossível. Trabalho é trabalho. Beijinho, nem pensar. Nem pensar. Mas a gente fez um teste com o rapaz para ter uma ideia de como ele atua num salvamento. Simulamos um princípio de afogamento, com um banhista desesperado pedindo por socorro. O copo de bombeiro, eu vim para te salvar. O Leonardo teve de ser rápido para tirar o rapaz da água e evitar a tragédia. Foi tenso, cara. O coração ali vai a mil mesmo. E para quem frequenta a Praia do Savó, em Itanhaém, nesse verão, toda vez que olhar para esse moço, dá um tchauzinho para ele. Ah, e pode chamá-lo de Guarda-Vidas Assis. Ele vai se sentir realizado, feliz. Hoje eu me sinto muito saudável. Muito bem, estou muito bem.